LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS LEGENDO A VOTA E CHAPÉL PRESO PASA DO VONTADO CASAMENTO ES UM CARALHO EU VOU TE FALAR EU É UM SOU DE ethics CABRA BEBEI, 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 BEBI CACHAÇA EU TOVEI CORAGE Joguei aliança fora E voltei pra sacada BEBEI, 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 CACHAÇA EU TOVEI CORAGE Joguei aliança fora E voltei pra sacada BEBEI, 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 BEBEI COCHAÇA Me deu na ramené já esqueci que te gameplay BEBEI, 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 CACHAÇA Eu tô bem coragem Que se foda a porra Tô de botar pra toda você Eu bebi, eu bebi, cachaça Eu tô bem coragem Joguei a linha safra E vou te dar pra casa Não be One Tamos sempre um passo a frente É o John Jones, porra E é mais uma do John Jones Não tem jeito Mas que doideira Inventei de me casar Eu não nasci pra me casar E muito menos tenho vontade A mulher me deixou Disse pra mim foi essa frase Eu e Anderson não tá mais junto Então Já entendi agora Casamento tava de chapéu Preso pra ser do voltado Casamento é o caralho Eu vou te falar Eu sou inteiro, caralho Eu bebi, eu bebi, eu bebi Cachaça, eu to bem coragem Joguei a linha safra E voltei pra sacada Eu bebi, eu bebi Cachaça, eu to bem coragem Joguei a linha safra E voltei pra sacada Eu bebi, eu bebi Cachaça, eu bebi Cachaça, cachaça Eu bebi, eu bebi Cachaça, eu to bem coragem Que se for da porra Tô de botar pra toda você Eu bebi, eu bebi Cachaça, eu to bem coragem Joguei a linha safra E voltei pra sacada Eu bebi, eu bebi Tamo sempre um passo a frente Do John Jones, porra E é mais uma do John Jones Não tem jeito Não tem jeito E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.